E já está começando o seu AgroBand, você vai conferir na edição de hoje. As tecnologias voltadas à produção de milho que estão auxiliando os agricultores na hora do plantio. O Acir Ferro da Campos Verdes fala sobre manejo de solo e novos cultivares. As orientações sobre direito do agronegócio. Tem ainda o AgroRec. E ainda, como fazer o cálculo para saber se a propriedade pode ser rentável com a produção de biometano. Estes e outros destaques agora no AgroBand. Olá, bom dia! Está começando mais um AgroBand aqui pela sua TV Maringá. Bom dia, Mário de Oliveira! Bom dia, Kleber! A você e a todos que estão acompanhando a gente mais um final de semana. Bastante notícia do setor agrícola aqui para você. Começamos o programa de hoje com uma informação para os produtores de milho. São as novas tecnologias que auxiliam, então, na produção de milho. Milho de qualidade depende de uma série de fatores, mas tudo começa com o híbrido. São sementes com tecnologia avançada que permitem uma série de benefícios. O Marcel é gerente desta empresa e cita o quanto isso ajuda na produtividade. Trazer híbrido para safrinha é um desafio porque a gente precisa trazer uma estabilidade de produção. E o nosso lançamento, a G8480, ele traz exatamente isso. Porque é um híbrido que tem uma amplitude de plantio grande. O agricultor do oeste do Paraná e o agricultor do norte do Paraná tem trabalhado com esse produto. E as produtividades, elas se mantêm. Ou seja, ele é testado em ambientes diferentes e isso traz segurança no momento da escolha. E olha só uma curiosidade bastante interessante. Quanto mais os produtores utilizarem a mesma semente de milho no plantio, maior é a rentabilidade. E esse resultado fica ainda melhor se é utilizado na mesma região. Isso traz segurança. Esse foi o grande ponto para a gente poder avançar esse produto e trazer para o mercado. A amplitude de plantio. O agricultor aqui do Paraná e do norte do estado, inclusive agricultores do Mato Grosso que plantam esse produto, trazem o mesmo nível de produção. Quando você testa em ambiente diferente e provoca isso no híbrido e ele te mantém produtividade, ele te traz estabilidade e segurança que é o que o agricultor busca na safrinha. O Marcos veio de Pranchita buscar essa inovação. Todo ano tem plantio de milho e ele quer garantir uma excelente safra. Ter uma variedade com tecnologia embarcada, com rentabilidade e custo dentro daquilo que a gente espera, com certeza é excelente. É bom sempre buscar novidades? Não pode ficar para trás? Por quê? Porque a tecnologia está correndo hoje cada vez mais rápido e a gente tem que correr atrás, de buscar informação, buscar as tecnologias que vão ajudar a gente a ter melhor rentabilidade no campo. Aí tecnologia é sempre importante para a produção maior. O produtor rural está utilizando das novas tecnologias e esses eventos técnicos, esses shows que acontecem principalmente no início do ano, apresentam esse tipo de tecnologia que ajuda bastante o produtor, que vai começar plantando agora já o milho, já com o pensamento em utilização de novas tecnologias. Como você disse, existem muitos dias de campo onde o produtor adquire novos conhecimentos para aplicar então aí na propriedade, para ter uma melhor renda, uma melhor lucratividade. Então essa é mais uma tecnologia apresentada em um dia de campo. É verdade. E nesse mês também nós estivemos apresentando aqui a reportagem do Tecnocampo, que foi realizado ali na unidade da Campos Verdes, que traz o recadinho aqui no programa agora. Isso mesmo, Mara. A Campos Verdes, uma empresa tradicional e conceituada na região, no que diz respeito à difusão de tecnologia e recomendações técnicas, está propondo um novo conceito em soluções inovadoras para o agronegócio. Repensar o mercado atual, inovar em soluções para um novo agro, é a proposta da Campos Verdes ao criar esse produto que a gente mostra aqui, a Síntese AgroSize. Uma marca que já chega forte no mercado. O Amar, a Síntese possui uma área aplicada de 80 mil hectares, fruto da parceria com produtores rurais, também a inovação tecnológica, diversidade em soluções e versatilidade na aplicação. Isso tudo resulta em mais praticidade no manejo, através de um programa nutricional de manutenção de produtividade, promovido então pelas linhas de produto da Síntese AgroSize. Campos Verdes, trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. O Amar, e falando em Campos Verdes, em Tecnocampo, a gente produziu uma matéria especial então com o seu Moacir Ferro, sobre essa propriedade simulada. É um experimento bastante interessante e que auxilia o produtor então a aumentar a produtividade, em consequência da conservação do solo. Vamos então ver essa reportagem que a gente fez com o seu Moacir Ferro. E um dos destaques apresentados aqui no Tecnocampo é essa propriedade simulada que vocês veem ao fundo. Aqui os produtores tiveram acesso às informações, os benefícios das rotações de cultura, tanto para a produção de soja, milho, trigo, também o plantio de aveia. Esse projeto já existe há aproximadamente 18 anos. Como a gente sempre deu um foco especial na parte de manejo de solos, era demonstrar para os produtores, de maneira didática, a maneira que nós achamos viável para que a gente consiga um efeito que daria sustentabilidade para o negócio do nosso que é a agricultura. Como produzir soja de forma sustentável, como produzir milho de forma sustentável. E como a gente não tem uma fazenda aqui nessa unidade demonstrativa nossa, então a gente procurou montar uma propriedade simulada, de tamanho menor, mas que dá uma representatividade muito boa para o produtor. Então vocês estão conseguindo visualizar que nós temos um terço da área aqui com milho, temos um terço da área com soja de ciclo mais precoce e temos um terço de soja de ciclo mais tardio. No inverno, na área que vai o milho, que está o milho aqui hoje, então nós colocamos aveia ou aveia consorciada, na área de soja precoce, então é a área que nós preparamos para viabilizar a cultura do milho, conseguindo plantar esse milho mais cedo e fazendo os investimentos necessários para que a gente consiga almejar o mais potencial da cultura do milho. E temos uma área de soja mais atrasada, uma soja que foi de ciclo normal e plantada no momento mais ideal, mais indicado possível, para que ela possa expressar realmente o grande potencial que ela tem, mas uma área que a gente não está preocupado com a safrinha de milho, nós vamos estar preocupados aqui em plantar a cultura do trigo. Então nós conseguimos dar essa diversidade, então nós vamos ter milho no verão, soja, e vamos ter no inverno milho, trigo e vamos ter aveia. Então esse seria um sistema ideal do ponto de vista de manejo de solo. Na prática a gente sabe da dificuldade do produtor de implantar uma cultura do milho ou de aderir a esse sistema um pouco mais complexo, mas que dá uma sustentabilidade maior do ponto de vista físico, químico e biológico. Então o que a gente espera de tentar mostrar as vantagens, é mais dizer para o produtor o seguinte, pelo menos deveríamos fazer uma braquiária, por exemplo. Nós precisamos quebrar o ciclo da sucessão soja, milho e safrinha, que a médio prazo vem trazendo algumas consequências não desejáveis. Então a grande sugestão é mostrar toda essa viabilidade que se tem aqui, onde nós já temos uma condição de altas produtividades, com difíceis perdas por estiagem, onde nós temos o efeito de uma reciclagem nutriente que hoje nos permite trabalhar na adubação de sistema, muitas vezes não adubando a soja, adubando mais a cultura de inverno. Então isso já é, pelos dados, pelos resultados, isso já é possível, já estamos fazendo isso. É também, a gente fica visível em períodos de estiagem, quando o produtor participa de eventos aqui, que às vezes ele pensa que choveu aqui, mas não choveu, que a condição de manejo tem dado uma condição muito boa, um ideal. A gente trabalha com trincheiras, a gente vê tudo o que, os benefícios que isso vem ocorrendo do ponto de vista físico e biológico do solo. Então, e aí vai, controle de erva da linha, controle de doença, então uma série de situações que na média do prazo, quando você bota isso na ponta do lápis, você vê que é um sistema de manejo, além de todos os benefícios que ele tem, até na parte econômica ele acaba sendo viável. A reportagem produzida pelo Kleber Francio e o Jean Ribeiro com o seu Moacir Ferro da Campos Verdes e a gente vai sempre estar trazendo esse tipo de assunto aqui no Agroband, porque os produtores gostam bastante, viu Kleber, quando fala em questão de tecnologia, em manejo, as formas de se produzir, de se ter maior rentabilidade na produtividade. Então essa foi a primeira parte, na próxima semana, então, a gente traz a segunda parte dessa entrevista, então, dessa reportagem com o seu Moacir Ferro, dando mais detalhes, então, sobre esse sistema de produção. E agora a gente vai ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Agroband. As orientações sobre direito do agronegócio. Tem o tradicional quadro Agrorec. E ainda, como fazer o cálculo para saber se a propriedade pode ser rentável com a produção de biometano? É, já já, aqui no Agroband. E a gente já está de volta direto aqui do Parque do Engá, no centro de Maringá, essa reserva verde aqui, onde tem a flora, a fauna, você vê também aqui os animais, né? É, ao nosso lado aqui, acompanhando a apresentação aqui, a produção do programa Agroband, na cidade, mas em meio à natureza, Cleber. Em meio à natureza, essa bela reserva de aproximadamente 10 alqueires, então, bem no centro de Maringá, o coração aqui da cidade Canção. Amaro, a gente começa esse segundo bloco com os esclarecimentos sobre direito do agronegócio com o nosso amigo, advogado especialista, doutor Henrique Jambinski. Então, vamos à pergunta de hoje, Amaro. E a pergunta de hoje, Cleber, é do Oscar Luiz Pereira Brandão. Ele fala o seguinte, eu renegociei as minhas dívidas por cinco anos consecutivos, sempre alterando somente o prazo de pagamento, porém, sempre faço a liquidação dos juros, da operação e nunca consegui amortizar o capital. Atualmente, tivemos nova frustração de safra e não temos como fazer uma nova renegociação, porque o banco diz não possuir mais autorização para realizar o alongamento. Ele pergunta para o doutor Henrique, o que fazer neste caso? Olá, tudo bem? Quando o crédito rural foi criado, lá em 1965, pela lei 4.829, essa lei, ela tinha uma previsão no seu artigo 3º, que dizia assim, são objetivos específicos do crédito rural, inciso 3, possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente os pequenos e os médios. Sabe o que isso significa? Isso significa que todas as vezes que um produtor se endivida para trabalhar, ele tem o direito de exigir da instituição financeira que dê a ele a oportunidade de, com o fruto do seu trabalho, pagar por aquele endividamento. Mas atividade agrícola é uma atividade realizada a céu aberto, o produtor está sempre sujeito a uma intempérie, uma praga, uma quebra, uma frustração de safra ou de mercado. É justamente por isso que a legislação de crédito rural autoriza, nos casos previstos em lei, a reprogramação do cronograma de reembolso. O que significa isso? Isso significa que toda vez que o produtor sofre ou com um problema na comercialização dos produtos ou então com uma frustração de safra, ele tem o direito de parar o cronograma previsto de pagamento na cédula originária e pedir ao banco que estude a sua capacidade de pagamento para reprogramar a forma como ele vai devolver aqueles valores. Bom, está previsto dentro da lei que o produtor tem o direito de fazer o reembolso de acordo com a sua efetiva capacidade de pagamento de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção de rendimentos da atividade que foi custeada. Quando o Oscar nos diz que já fez a renegociação por cinco anos consecutivos, a legislação não coloca limite em quantas vezes ele vai renegociar. O que é importante ele saber é que sempre que ele paga apenas os juros, ele não está amortizando o valor que ele deve para o banco. Por isso que ele deve exigir do banco que a prorrogação não seja feita de forma artificial, apenas o pagamento dos juros e a rolagem do principal, mas sim que atenda ao manual de crédito rural com o estudo da sua efetiva capacidade de pagamento, com um parcelamento que seja possível, ele pagar os juros e também amortizar o saldo devedor para que um dia ele se livre do pesadelo que foram essas frustrações de safra. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá! E agora vamos acompanhar o quadro Agrorec. Fala Arnaldo! Alô, agrobânico! Aqui é o Arnaldo de São Luís, pai das menininhas sempre manda um videozinho para vocês. Esses dias a mulher falou para nós assim, vocês vão, viu, pegar e fazer uma misturinha para nós para a janta. Mas nós não conseguimos pegar a mistura. Aí, olha o que nós trouxemos aqui para a janta, um cará. Se vocês quiserem a gente jantar com nós, vem experimentar um pedaço do nosso cará. Obrigado pelo convite, hein? Pelo tamanho do cará, vai a equipe toda do Agroband. E olha o amigo Claudinei, o Alter Kemper, mais uma vez. Aí, participando do passeio pedalando contra polio. Tem também a participação do seu início otane de Alto Paraná. E aí, pessoal, 7 kg de piapara, 68 centímetros. Último dia de pesca, 2019. Abençoado o ano. Tchau, peixão! O Riverson da Polícia Militar Ambiental também está ligadinho no Agroband. Agora as fotos enviadas pela Sandra. Para encerrar a bela imagem do Nelore amamentando. Quem gostou desse vídeo foi o aparecido cavalcante de Maringá. Valeu, Sidão! Tá, então, o Agrorec com os vídeos e fotos feitos por você. Lembrando que tudo que passa aqui na TV também vai para as nossas redes sociais, para o nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram, Maru. Isso, tem o Instagram. Você pode acessar aí na rede social. Tanto o YouTube, Instagram ou Facebook, Agrobande Oficial. Tá certo, então. Assim a gente encerra esse segundo bloco. Não saia daí. Daqui a pouquinho você vai ver. A tecnologia que faz o cálculo para saber se a propriedade pode ser rentável com a produção de biometano. É já já aqui no Agrobande. E estamos de volta com o Agrobande, um programa rural feito por quem é do campo. E nós estamos na cidade hoje, né, Mar? Não estamos no campo, né? Hoje nós estamos na cidade com todo esse verde bonito aqui do Parque do Engar. Esse lago, né? Que inclusive, mesmo tendo chovido ultimamente, está com o lago baixo ainda, né, Kleber? É, Amaro, a gente gravou aqui na época de seca, a gente até pensou que é por conta da estiagem, né? Mas a gente vê que o nível não subiu muito. Será que é por conta desses novos prédios que estão sendo erguidos aqui nas imediações? O pessoal deve furar poço artesiano. Será que influencia alguma coisa? Pode ser também, viu? É. No lençol aí, né? No lençol freático. Estamos em cima do maior lençol freático do mundo, a Quífero Guarani. Isso, é verdade. Não é fácil falar não, mas a gente conseguiu aqui, né? Tá certo, Kleber França. Bom, dando sequência agora, a gente vai chamar uma reportagem muito interessante que fala sobre a tecnologia que faz, Kleber, o cálculo para saber se a propriedade pode ser rentável com a produção de biometano. Vamos acompanhar. Tudo isso é possível por meio de uma calculadora super inteligente, onde o produtor vai ter acesso a algumas informações e também resultados de produção de biogás. Mas como isso, a gente vai entender agora com o Tiago, ele que é coordenador de negócios aqui da empresa. Tiago, em relação a essa calculadora, por exemplo, o produtor, ele é suinocultor, por exemplo, né? Ele quer saber quanto ele vai produzir de biogás. Ele tem como saber esses resultados, mas como isso? Sim, Rogério. A calculadora é uma ferramenta que nós estamos lançando aqui no Show Rural e o objetivo dessa ferramenta é apresentar para o produtor, para o suinocultor, o potencial de produção de biogás que ele tem na propriedade dele. Então, no exemplo que você citou, no caso de um suinocultor que, por exemplo, tenha 3 mil cabeças de suínos, ele vai poder entrar na calculadora, lançar esse quantitativo de suínos, o tamanho do plantel dele. E a calculadora vai apontar para ele o potencial de produção de biogás ao ano e o equivalente desse biogás, no caso dele fazer aplicação para geração de energia elétrica ou, no caso de gás de cozinha, em quantidade de botijões de 13 quilos, por exemplo. Isso por conta da necessidade dos produtores em saberem dos resultados? O pessoal fica meio na dúvida de quanto isso vai render, de quanto vai gerar na propriedade? É possível saber o resultado praticamente exato? Isso. A calculadora traz uma estimativa conservadora, até porque esse potencial de produção recebe influência de vários fatores, como, por exemplo, o manejo, a forma de produção, o tipo do animal, a classificação do animal. Então, a calculadora traz um dado inicial para que o produtor possa ter uma primeira noção de produção e, a partir desse primeiro resultado, se o produtor quiser aprofundar no desenvolvimento de um projeto, nós podemos ajudá-lo nesse detalhamento futuro. Mas a calculadora é um dado de entrada para que o produtor possa ter uma noção de potencial e de como ele pode aproveitar esse potencial que ele tem de dejetos na propriedade dele. Muito obrigado, viu, pela sua participação. De Cascavel, Rogério Antunes. É isso aí, né, Cleber? E agora, para a gente encerrar o Agrobante, tem aquele quadro que é tradição aqui nos três anos do nosso programa. Isso mesmo, é o quadro Famílias do Campo. Então, vamos conhecer mais uma história de pioneiros aqui na região de Maringá. Famílias do Campo. Oferecimento... Sintese AgroScience. Uma marca da Campos Verdes. O futuro do agro. E a história de hoje é da família Crem, mais propriamente do pioneiro Manuel Crem, de 90 anos. Ele que veio com a mãe e mais dois irmãos de Santana da Parnaíba, Estado de São Paulo, na década de 40, e construiu história aqui em Maringá. Ela vem de trem, até Pucarana, depois vem de ônibus. Até Maringá. A pessoa chegava com vontade de trabalhar, né? Por que vocês vieram para cá naquela época? Falava-se o quê dessa região aqui? Ela falava que era um lugar de progresso, né? Que estava um lugar novo, que era bom, né? Então, tinha futuro, né? Antes disso, o senhor trabalhava também no campo lá? Trabalhava. Parnaíba. Parnaíba. É. Lá, meu pai plantava milho, feijão, batata e criava um pouquinho, né? Para vender. Na época, vocês tiveram que cortar muito o mato. Ah, mato, traçado e traçador, falei caminho, falei com chadão, as coisas. Não existia maquinária naquela época? Não. Maquinária era só ferramenta comum, né? Aí vocês derrubavam o mato para poder plantar na época? Eu plantava. O que vocês plantavam nessa época? Era milho, feijão e arroz. A pessoa plantava um pouco de pasto também, tinha as criação para ajudar, né? As vacas, vendia o boizinho, né? Quando chegou em 47, o Maringá Novo já estava bem começado e a operária também, né? Até que a operária tem nome de operário, que é um dos primeiros trabalhadores de Maringá que morava lá, né? E esses pioneiros que vieram, já combinaram, eram conhecidos? Sim, eram amigos, eram amigos mesmo, né? Eles ajudaram bastante a gente também, nós trabalhávamos em colaboração, né? Quando um precisava, ajudava outros, né? Foi uma grande vantagem vir com os pioneiros juntos. Por que que você escolheram essa região de Maringá aqui? Para morar? Isso. Na época que deu certo, porque a companhia estava vendendo aqui, né? Chega aí em Marial, lá atrás já estava tudo vendido, né? Era tudo muito difícil, né, na época? Difícil. Era tudo na base da força, né? Da ferramenta. Quando construí a catedral, eu colaborei um pouquinho também, né? Quem dava mil real, naquele tempo, ganhava uma réplica da igreja. Ela estava nascendo só no chão, indo no lastro. E lazer? O que o senhor poderia falar para a gente de lazer? O senhor gosta de esporte? Sempre praticou alguma coisa ou não? Era mais trabalho mesmo? Mais é trabalho. Lazer comigo é ficar de lado. E qual a alegria do senhor hoje de ver família formada, de ver tudo isso aqui já, com as culturas, por exemplo, acolheu a soja, tem os filhos trabalhando, os netos. Como o senhor se sente em ver isso hoje, nessa idade? Ah, o senhor sinto prazeroso, né? Prazer de ver os filhos trabalhando, né? Unido, trabalhando unido, né? Que a união também faz a força, né? A esposa do senhor, na época, faz tempo já que ela faleceu? Faz 29 anos que ela morreu. Às vezes, montou o café no meio do... Ela falava, ah, vou montar no meio do terreiro, o café, não vai chover não. Daqui a pouco, começou uma torre já de noite, que se ela levantar aí... Um troco, o café na cabeceira, onde não chove, onde a água não entrava. E Maringá é uma cidade boa hoje, uma cidade bonita, né? É, mas nem a companhia não esperava que ficasse assim, né? Ninguém esperava o progresso de Maringá, né? Tá, então, mais um quadro Famílias do Campo, e com essa bela reportagem, essa bela história, essa família do campo, a gente vai encerrando mais um Agrobande. Isso, Kleber França, a gente quer agradecer a todos os nossos telespectadores, a vocês que acompanharam mais um programa. Muito obrigado, obrigado ao Jean Ribeiro pelos trabalhos, ao Igor Bonfim, e a você, um bom final de semana, até semana que vem. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até o próximo final de semana. Tchau, tchau.